Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o encerramento da terceira conferência global sobre o trabalho infantil. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Por favor, estamos chegando à fase final da nossa terceira conferência global sobre trabalho infantil. Eu gostaria de dizer que o resultado dessa conferência foi muito mais amplo do que a adoção da declaração de Brasília, muito embora essa declaração de Brasília seja um texto fundamental para impulsionar a luta global contra o trabalho infantil. Mas essa conferência foi muito maior do que a declaração, porque ela trouxe a esta cidade, ao Brasil, tantos companheiros, amigos, tantas novas faces que conhecemos e que representam as populações do mundo inteiro. É muito impressionante ver a convergência de vontades entre trabalhadores, empregadores, governos e representantes da sociedade civil, todos, sem exceção, voltados para o mesmo objetivo, que é o mesmo objetivo, que é o da luta contra o trabalho infantil. Eu gostaria, nesse momento, de me referir à declaração de Brasília. Como se sabe, essa declaração é o fruto de um longo trabalho de elaboração que teve várias etapas, algumas delas em Genebra, depois tivemos aqui nesses dias conversas, entendimentos e mesmo nesta manhã, todo um esforço de flexibilidade e de convergência que nos levou a ter um texto pronto para ser submetido à adoção final neste momento. Eu quero agradecer a todos os setores que se empenharam nesse empreendimento, os trabalhadores, os empregadores, os governos e os companheiros da sociedade civil, que trouxeram aportes à sua genialidade criativa e permitiram que chegássemos a um documento final. Esse documento final celebra várias coisas, mas principalmente a juventude, a proteção ao jovem, a criança, para que ele não seja mais objeto de exploração, que ele não seja mais objeto da imposição de circunstâncias que o levem a sair da escola, que o levem a fazer ofícios degradantes, que o levem a trabalhar no momento em que a formação da personalidade é fundamental e a capacitação. Então, isto é a celebração do documento que temos diante de nós. E eu gostaria de contar com o apoio e a aquecência de todos para darmos por adotada a Declaração de Brasília. Está adotada a Declaração de Brasília. Muito obrigado a todos. Eu gostaria agora, nesse momento, de dar a palavra ao representante dos trabalhadores, Sr. Gerard Beinort, a proferir um breve discurso de encerramento. Caro diretor-geral, Srs. Ministros, eu espero que eu possa dizer, caros amigos, mais uma vez eu vou iniciar agradecendo ao governo brasileiro por ter organizado essa conferência tão importante politicamente e também por ter assumido a liderança na luta contra o trabalho infantil e por ter enviado esforços duplos e triplos numa luta mundial. Eu também gostaria de especificamente agradecer todos os trabalhadores nos bastidores aqui que tornaram isso possível, os trabalhadores dos ministérios, da OIT, mas também os intérpretes, o pessoal do hotel, os trabalhadores do buffet, o pessoal da limpeza, da segurança, técnicos motoristas, as pessoas que nos ajudaram nos últimos dias, porque sem o trabalho duro deles nós não estaríamos aqui. Muito obrigado. Com um certo grau de um jeitinho brasileiro, a maneira que o brasileiro encontra de consertar as coisas, o Brasil conseguiu reunir 3.300 delegados aqui, melhor dizendo, 1.300 delegados aqui. Com toda a sua experiência, o seu conhecimento sobre o trabalho infantil, eles aqui se reuniram nesta sala, nos últimos dias e em outras salas. Então, essa estratégia que desenvolveram, nós chegamos exatamente onde queríamos. Mas essa conferência não somente reuniu especialistas, como também reuniu líderes comprometidos, presidentes, ministros, autos oficiais de governo, líderes de sindicatos, do setor privado e organizações internacionais e a sociedade civil de todas as partes do mundo. Se é que vai haver uma estratégia a ser implementada, seremos nós a fazê-lo. Portanto, temos que assumir a responsabilidade e levar essa declaração de volta a nossos países, às nossas organizações e fazer tudo o que for possível para que isso aconteça. Nós não podemos desistir, não agora, e nem enquanto tenhamos atingido tanto progresso nos últimos anos. Nós precisamos trabalhar no mesmo caminho, com o que viemos fazendo para alcançar 47 milhões de trabalhadores infantis a menos. E temos que fugir de projetos de pequena escala e seguir em diante em políticas sustentáveis e integradas para estratégias de implementação efetivas. Também temos debates longos a respeito de muitas contribuições que podemos receber. As coisas corretas foram ditas, mas agora a hora é de agir. Em primeiríssimo lugar, os governos ratificaram as convenções chaves, parando as medidas de austeridade, garantindo que todas as crianças estejam na escola, treinando professores, os capacitando, garantindo que tenhamos condições decentes de trabalho e garantindo que nós possamos desenvolver planos educacionais com elas, e não só para elas, as crianças, além de garantir que a lei trabalhista inclua todos os trabalhadores, inclusive no campo, na área rural, na economia informal, garantindo que o sistema de proteção social proteja quem mais precisa, além de programas de educação profissionalizante e o setor privado. E que o setor privado também respeite a lei, e que todos respeitemos a lei, porque trabalho infantil é ilegal em todos os lugares. É importante aumentar a transparência também, exterminar os intermediários e os subcontratantes, os terceirizadores e também respeitar as leis trabalhistas, permitir que os trabalhadores possam se reunir e negociar salários adequados, parar com essa questão da auditoria social como uma ressalva, mas utilizar como uma ferramenta de gestão para eliminar o trabalho infantil. Também desenvolver uma abordagem no setor privado que possa mitigar o risco de que haja o trabalho infantil na cadeia produtiva. Além disso, compensar ou indenizar as famílias de trabalhadores em que tenha sido causado ou contribuído para o trabalho infantil. E nós, os sindicatos, não nos esqueçamos que quando há sindicatos bons e efetivos, não há trabalho infantil. Se ainda existem 168 milhões de crianças trabalhando, claramente é porque nós não fizemos o suficiente. Nós temos que alcançar em solidariedade aquelas famílias mais vulneráveis em que ainda haja o trabalho infantil. Vamos nos organizar, trabalhadores rurais, agricultores, para que possamos negociar salários até que nenhuma dessas famílias rurais sejam forçadas a enviar seus filhos ao campo para atender as suas necessidades financeiras. Vamos organizar os trabalhadores domésticos para que eles tenham melhores condições de trabalho. Vamos organizar todos os trabalhadores na economia informal para que sejam protegidos. Vamos, então, tentar relatar e denunciar o trabalho infantil para que nós possamos fazer parceria com a sociedade civil, com as ONGs também. Certamente, essa não é uma lista completa e nós não vamos ser capazes de fazer tudo nessa lista que nos propusemos, mas pelo menos alguma coisa nós podemos. Nós temos aí a obrigação de fazer alguma coisa que eu listei aqui. Se não fizermos isso, essa conferência vai ter sido um fracasso. Vamos esperar, portanto, que em 2017 nós possamos comemorar a eliminação do trabalho infantil e vamos trabalhar decentemente. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Yerun Beynard, da Confederação Sindical Internacional. Eu gostaria agora de dar a palavra ao senhor Octavio Carvajal Bustamante, da Organização Internacional de Empregadores. O senhor tem a palavra. Realmente, enfrentar este auditório, depois da intervenção tão brilhante como a intervenção do ex-presidente Lula, é um desafio que, então, a minha intervenção deve ser curta e inteligente, né? Então, aí é que está o desafio. Bom, colega, senhor diretor da OIT, distinto público, contemplamos aqui com profundo interesse as numerosas e muito valiosas intervenções dos diferentes ministros dos governos participantes nesta conferência, das organizações de trabalhadores, das ONGs, da sociedade civil, dos representantes dos empregadores de todas as latitudes do nosso mundo, e muito particularmente dessa exposição que a presidenta deste lindo país fez. Quando um doente reclama, o que é imprescindível para a sua doença é que o doente saiba o que ele sofre. Isto permite que o médico possa ajudar a sua cura. Mas o que mais deverá ajudar é definir as causas da doença. Nessa perspectiva, encontramos a exploração das crianças como uma série doença na sociedade que nós estamos. E, estando consciente disso, temos que saber onde estão as causas para poder erradicar esse mal. Quando pensamos no conteúdo da Declaração de Brasília sobre o trabalho infantil, consideramos que as ideias claras e consistentes, derivadas das múltiplas intervenções, objetivando a definição e estabelecimento das políticas que se orientem para a efetiva eliminação das piores formas de trabalho infantil. A visão dos empregadores não está distante dessas diferentes perspectivas do tema, de suas soluções e de seus necessários resultados no menor prazo possível, e que resulta ser agora, em 2016. Não quero ser reiterativo. Sem deixar de ser importante, nós temos que atacar as bases, o motivo que resulta na exploração dos menores. Já no seio da discussão da Conferência Internacional de Trabalho de 1999, na qual surgiu a Convenção 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil, estava-se falando das intervenções de numerosos representantes dos governos de diferentes países, que na pobreza era onde estava de forma substancial. A causa fundamental desta chaga, mas há 14 anos, 14 anos depois deste evento, a situação melhorou. Mas ainda não se definiu como uma epidemia que ainda corrói a essência de muitos lugares do nosso planeta. A falta de educação, estas oportunidades, é outro nutriente, se é que podemos usar este adjetivo como uma das causas. E vimos também a ausência da legislação, a deficiência de conteúdo e a sua aplicação também participam deste processo. Já estava dizendo na minha primeira exposição, e também foi reiterada pela senhora presidente, a criação de empregos é a melhor contribuição para atacar as bases deste problema tão sério. Na medida que os pais dos menores tenham capacidade econômica e consigam satisfazer as necessidades das famílias, as crianças poderão estar na escola e a ordem nas famílias estará estabelecida. As ações derivadas do diálogo social, realizadas de forma bi ou tripartite, é um somatório de esforços nos quais as instituições devem ter um resultado mais eficiente na luta que nós mencionamos. Isto se pode traduzir em leis mais claras e ter a participação dos interlocutores sociais, terão fórmulas que permitam ser realistas e que sejam leis que possam ser cumpridas. No recente exercício dessa prática no meu país, no México, conseguimos dois instrumentos elementares que derivados desta participação dos setores. Um, o regulamento de inspeção do trabalho, que demos um conteúdo mais de orientação do que de sanção. E outro, de saúde no trabalho, que teve a tendência de dar um capítulo específico ao trabalho dos menores. E essa aplicação nas áreas do trabalho, o controle das substâncias químicas, o trabalho na área rural, e, lógico, a participação ativa das crianças nas atividades produtivas. Vemos igualmente um sério inimigo de todos, na informalidade que traz a ilegalidade, uma competência desleal que empobrece quem nesse meio se desenvolve e afeta a qualidade dos trabalhadores, a qualidade dos produtos e serviços e influencia a economia em todas as suas áreas. São várias as causas, já que não é uma referência exaustiva aquela que eu disse, mas é importante considerar que a declaração desta conferência expressa que o trajeto para dar uma solução efetiva à erradicação das piores formas de trabalho infantil implica no envolvimento de todos os interessados, nos convide para a participação das ações concretas para este objetivo e constitua uma referência importante para o intercâmbio de experiências e boas práticas, para a utilização dos adiantos da tecnologia e da publicidade que propiciem a inclusão do tema e que as partes possam se envolver e a conscientização para o sucesso na solução desta luta. Eu tenho certeza de que é um degrau a mais para as soluções. Se diz que o perfeito está aliado com o bom, mas o resultado que nós vimos é muito bom. O compromisso é pegar este bom caminho, num que seja perfeito, para conseguir a erradicação das piores formas de trabalho infantil. Esta manhã, vimos uma pleia de lindas meninas, de jovens deste lindo país, que mostra dessa juventude, da força dos meninos que devemos orientar, que devemos dar oportunidade de trabalho no futuro. Os empregadores ratificamos essa convicção e compromisso para trabalhar em prol dessa conquista, ou seja, erradicar as piores formas de trabalho infantil. Muito obrigada. Eu agradeço ao senhor Octavio Carvajal por suas palavras. Eu gostaria de passar a palavra ao representante da sociedade civil, da Organização Marcha Global contra o Trabalho Infantil, o senhor Kailash Satyamartin. Caros jovens amigos, diretor-geral da OIT, meu velho amigo Guy Ryder, ministros, irmãos e irmãs. Eu acho que nenhum auditório de nenhum hotel, nenhum cidadão, nenhum país no mundo, nem há qualquer país no mundo que tenha testemunhado uma energia sem precedentes, tão gigantesca, para tentar resolver o problema do trabalho infantil, como nós vimos aqui. Obrigado, Brasil, por esse evento histórico. Nos últimos três dias, nos últimos três dias, como todos, eu também estava aí andando pelos corredores, lá embaixo, nas salas, em todo o hotel. E a mim me parece que o local todo se tornou uma casa de máquinas. juventude do Brasil todo aqui estava representada, e hoje, agora, pela manhã, houve, inclusive, uma grande casa de máquinas até representada pelo presidente Lula. Nós temos, sim, muita energia agora, estamos eletrizados, desenergizados. Então, temos diferentes opiniões, nós temos diferentes abordagens, mas uma coisa foi muito comum, que é o otimismo, que é a esperança, a determinação para acabar com o trabalho infantil. E é isso que mais importa. Eu não vou falar nada, porque nós temos uma lista gigantesca de coisas a fazer quanto ao trabalho infantil, inclusive diferentes problemas e soluções. Nós agora temos uma declaração, um papel. Mas o que quer que tenha sido escrito neste papel, o que quer que tenha sido escrito em seus computadores, vai ajudar e vai servir como uma ferramenta que vai auxiliar a trazer a mudança aos sistemas e aos governos. Mas o que quer que tenhamos saído aqui, impressos em nossos corações e mentes, e almas, vai ser mais do que jamais tenhamos levado para a nossa vida daqui para frente. E esse é o grande poder. Eu queria, no primeiro dia, como falei aqui no início, eu disse que haviam seis emergências, ou questões de emergência. E eu mencionei, muitas pessoas vieram me elogiar, e falaram, ah, que bom que o senhor trouxe cinco emergências, ou se falaram sete. Mas não, não, são seis, viu? Mas foram seis. Educação. Emprego. Aplicação da lei. Economia. Ecologia. E ética. Nós temos que responder a essas questões. E eu espero que, uma vez que nós possamos voltar para casa, nós não esqueçamos disso. e que nós, então, estejamos munidos de conhecimento, isso sirva de motor para nós, porque a coisa continua. Mas quando nós sabemos o problema, sabemos a solução e não corrigimos os erros, então aí a história não vai nos poupar. não seremos perdoados pelas próximas gerações, porque se viemos aqui, de diferentes partes do mundo, e esse conhecimento daqui não for traduzido em ação, que vai levar à eliminação do trabalho infantil, todas as formas de trabalho infantil, não somente as piores formas. Então, amigos, nós temos que pensar fora da caixinha. Nós temos que ser mais ousados, porque esse problema não vai ser resolvido tradicionalmente ou convencionalmente, nem com a sabedoria tradicional. Nós não podemos fazer o business as usual. Não podemos. Nós temos que encontrar novas maneiras. E eu não estou aqui para propor nenhuma maneira nova. Não é aqui o fórum, nem o momento. Ainda temos que seguir com várias questões. O presidente Lula falava esta manhã sobre a tolerância zero, ou fome zero. Quando nós voltarmos daqui, nós precisamos chegar a essa situação de tolerância zero também para o trabalho infantil. Não existe nenhuma situação em que as crianças devam trabalhar em uma sociedade civilizada, nem uma sociedade não civilizada. Não existe nenhum lugar onde é certo que as crianças percam os seus órgãos ao trabalhar, como aconteceu com o presidente Lula com o seu dedo. Não há situação em que seja justificável você ter crianças, meninas, trabalhando como, ou em trabalho doméstico, ou sendo explorada sexualmente. Se nós falharmos nossas crianças hoje, nós falharemos a geração futura. Nós estaremos falhando também as nossas culturas, as nossas leis, as nossas constituições. Nós estaremos falhando com a dignidade humana. Por isso que nós precisamos de tolerância a zero, como disse a ministra. A riqueza que provém de trabalho feito por crianças é um dinheiro ilícito, ilegal, imoral e antiético. A gente precisa resolver essa situação econômica. E precisamos também pensar em como transformamos o trabalho feito por crianças exploradas em trabalho feito decentemente, legalmente, pelos jovens. E como nós fazemos para transformar as vulnerabilidades das crianças em grandes dividendos, em grandes e positivas consequências para a sociedade como um todo. Amigos, amigas, na minha conclusão, eu gostaria de dizer que solicito a vocês que sejam líderes, que sejam salvadores dos seus filhos, não somente dos seus filhos biológicos, mas dos seus filhos como uma sociedade, na geração vindoura. aqueles grupos de crianças e da população que são mais marginalizados, mais vulneráveis. Pensem agora numa criança trabalhando numa fábrica ou numa mineradora. Agora pensem, fechem os olhos e pensem se fosse o filho de vocês, o neto de vocês, o sobrinho de vocês, ou um amigo de vocês, tentem reunir, conciliar essas duas imagens. Nós percebemos que somente sem o trabalho infantil que o mundo pode ser melhor, não somente para nós, mas para as nossas crianças e para as nossas gerações futuras. Quando sairmos daqui, nós precisamos entender que a nossa empreitada contra o trabalho infantil está mais forte hoje do que jamais esteve. No relatório mais recente da OIT, ficou claro que talvez a gente não consiga resolver o problema dessas 168 milhões de crianças que trabalham atualmente dentro daquele limite de tempo que nós nos estabelecemos, que era de 2016. Mas com a sua liderança, nós estamos sim prontos para mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo para todas as crianças. Ao seu lado, nós conseguiremos sim atingir os nossos objetivos até 2016. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor Kailash Satyartin, representante da sociedade civil. E agora eu gostaria de dar a palavra ao senhor diretor-geral da OIT, senhor Guy Ryder. Por favor. Obrigado, ministro Figueiredo. Obrigado, ministro das Relações Exteriores Figueiredo, também ministros Campelo e Dias. Nós chegamos aqui ao final dessa conferência. Eu gostaria de pensar como eram as coisas há nove meses. Há nove meses, o presidente da nossa conferência foi até Genebra, até a OIT, para agradecer, e passou uma mensagem muito clara de que todo mundo deveria vir à conferência e que todo mundo deveria também, de alguma forma ou outra, contribuir para o sucesso dessa conferência. E eu acho que nos últimos três anos, nos últimos três dias, perdão, conseguimos comprovar que realmente essa solicitação feita pela ministra Campelo foi exitosa, foi o que aconteceu na realidade, porque chegamos aqui a um número enorme de pessoas, de um número sem precedentes de países e de representantes. Temos aqui representantes dos governos, dos empregadores, dos empregados, da OIT, da sociedade civil, e também conosco temos acadêmicos, administradores, pessoas do sistema judiciário, também especialistas de uma série de áreas, e lógico, também os jovens que estiveram aqui agora há pouco e nos passaram uma mensagem tão poderosa. Sob a liderança da ministra Campelo, nós conseguimos agora chegar a uma declaração de Brasília. Eu concordo com o ministro Figueiredo, que disse que essa é uma ferramenta vital e importantíssima para o futuro, mas não é a única ferramenta e nem é a única consequência dessa conferência. Nós também temos aqueles cinco pontos que o representante da juventude leu hoje, pela manhã. Eu gostei muito da lista, principalmente da ratificação universal da Convenção 182 da OIT. Mas, lógico, há outras questões também, não somente a inspiração e aquela energia que advém da nossa união, mas temos também algumas lições muito claras que podemos extrair dessa discussão. A questão de que a negação, que ainda fazia parte do debate, continua sendo debatida, porque muitas vezes é negado o entendimento do problema. Hoje em dia, no entanto, nós progredimos, nós conseguimos entender melhor o problema, sabemos o que funciona e o que não funciona nessa batalha, e nós percebemos que a vontade política continua crescendo, dentre os governos e também dentre os outros atores da sociedade, que agora cada um desses atores entende melhor as suas responsabilidades. Com tudo isso em nosso favor, nós nos perguntamos, o que pode nos impedir? O que impede a gente de atender esses objetivos? Bom, nós sabemos que, embora, ou à medida que o número de casos de trabalho infantil diminua, nós sabemos que o nosso trabalho vai ficar cada vez mais difícil, porque aí chegaremos àqueles casos que são mais difíceis de encontrar e de detectar. Como, por exemplo, crianças trabalhando em conflitos armados, e também crianças exploradas sexualmente, e também crianças que trabalham, que fazem trabalho doméstico e também trabalho agrícola, nós precisamos criar uma estratégia que funcione para salvar essas crianças também. Eu tive uma experiência muito interessante ontem, enquanto todos aqui estavam trabalhando nessa sala, eu tive a oportunidade de viajar até o lindo estado de Mato Grosso, eu fui até a cidade de Cuiapá, e tive a oportunidade também de ver parte do trabalho que foi feito lá, tanto pela OIT quanto pelos nossos parceiros aqui do Brasil, e tive também a oportunidade de conhecer alguns egressos do trabalho forçado e do trabalho infantil. E eu trouxe uma conclusão dessa viagem. A conclusão é a seguinte, é necessário um esforço consertado, conjunto do governo, do setor privado, dos funcionários, dos fiscais de trabalho, para que todos juntos possamos fazer da nossa batalha um sucesso. Esse trabalho em equipe é sumariamente importante. Gostaria de dizer também que a OIT está preparada para trabalhar em equipe dentro do sistema das Nações Unidas e irá continuar trabalhando e lutando pelo direito das crianças. Nós temos representantes especiais do meu chefe, que é o secretário-geral da ONU, que participa da nossa conferência, e eu acho que a contribuição dele foi essencial como parte da nossa parceria global para o futuro, porque eles serão uma peça fundamental desse quebra-cabeças. Nós estamos aqui chegando ao final dessa terceira conferência global e já estamos pensando e planejando para a quarta conferência que irá acontecer em 2017. Agora, deixemos bem claro que o nosso trabalho preparatório para a próxima conferência não irá começar só daqui a quatro, três, quatro anos, mas sim amanhã. Nós começamos a nos preparar para a quarta conferência amanhã. E a principal pergunta que devemos nos fazer é a seguinte, qual vai ser o número de trabalhadores infantis em 2017, quando nos reunirmos pela quarta vez? Esses 168 milhões de crianças agora fazem parte da nossa mentalidade. Então, agora, quando voltarmos para casa, vamos vislumbrar quais números que queremos ter em 2017, para que isso nos norteie, para que isso nos lembre sempre de quais são as piores formas de trabalho infantil. A gente precisa sempre que esse número chegue ao mais próximo, se não ao próprio zero. Como disse o ex-presidente Lula, isso é um desafio para todos, eu não acho que foi isso que ele quis dizer dessa forma, mas eu entendi que ele está certo de que até 2017 o Brasil será um dos países que terá conseguido lograr a maior redução do trabalho infantil. Eu gostaria que a gente provasse que o contrário, que a gente consegue ir além, a gente consegue fazer isso ainda antes. É mais ou menos como no caso da Copa Mundial da FIFA. Ano que vem, todo mundo vai vir aqui para o Brasil, e todo mundo já meio que sabe que o Brasil é que vai ganhar, né, gente? Mas é bom botar os outros times para soar também. Esse é o espírito que a gente quer para 2017. Então, muito obrigado a todos, boa sorte e até a próxima. Eu agradeço as palavras do diretor-geral da OIT, senhor Guy Ryder. Eu tenho o prazer e a honra de anunciar que a República Argentina se ofereceu para sediar a próxima conferência. A próxima conferência global. E eu gostaria de convidar a senhora Maria del Pilar Rey Mendes para falar umas breves palavras à conferência. Por favor. A senhora Maria del Pilar Rey Mendes é a presidente da Comissão Nacional da Argentina para a erradicação do trabalho infantil. Por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer uma vez mais ao governo da República do Brasil, senhores ministros, autoridades aqui presentes, o diretor da OIT. Para nós foi, como país, uma honra participar desta conferência. Nós vamos plenos. Tomamos os desafios que o ex-presidente Lula mencionou. E queria compartilhar com vocês, no começo, o nome da presidenta do nosso país, a doutora Cristina Fernandes de Kirchner, e do ministro do Trabalho, o doutor Carlos Tomada, a honra que representa para a República Argentina ser a sede da 4ª Conferência Global contra o Trabalho Infantil. Levaremos isso como um profundo compromisso e com muita esperança. Assim, começaremos o trabalho a partir de amanhã. Temos um salto qualitativo importantíssimo nesta terceira conferência. E temos o desafio de que este salto qualitativo para 2017 seja ainda maior. E eu acredito, como estava dizendo o diretor do escritório da OIT, Guy Heider, o objetivo é pensar nesses 168 milhões de crianças, meninos e meninas que ainda trabalham no mundo. E temos que começar amanhã mesmo trabalhando para conseguir o objetivo de erradicar o trabalho infantil para a nossa próxima conferência. E nisso, todos nós vamos estar trabalhando e compartilho com certeza esse desafio com todos vocês. Muito obrigada a todos. Foi um prazer trabalhar em todas as conferências que nós tivemos com todos vocês. e esperamos vê-los em 2017 na República Argentina. Obrigada a todos. Eu peço à ministra Tereza Campelo que entregue à senhora Rey Mendes o símbolo da Conferência Global contra o Trabalho Infantil. Obrigada. A senhora ministra Tereza Campelo o senhor ministro Manuel Dias Obrigado, senhor Guy Heider. Chegamos à fase final da nossa conferência. Em nome do governo brasileiro e dos membros da mesa, eu gostaria de agradecer a presença das senhoras e senhores ministros e ministras, embaixadores, embaixadores, demais representantes de organizações de trabalhadores e empregadores, os companheiros da sociedade civil e de organismos internacionais que participaram desta terceira conferência global sobre trabalho infantil. Eu quero registrar também meu reconhecimento a todos aqueles que contribuíram em todas as áreas para o êxito desta conferência. Eu desejo em nome dos meus colegas e em nome do governo brasileiro todo êxito à irmã República Argentina na preparação da próxima conferência. Até lá, eu creio que estaremos todos empenhados em implementar plenamente os entendimentos e as metas acordadas na declaração de Brasília. Eu convido a todos os membros da mesa a declararmos conjuntamente encerrada a terceira conferência global sobre trabalho infantil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.